No vídeo anterior eu falei sobre os exames de sangue que impactam no tempo de vida. Um deles é a dosagem de homocisteína, um produto tóxico que nós produzimos e precisamos todos os dias metabolizar para que não acumule no nosso corpo gerando doenças. Inclusive associado a mais riscos de infarto, AVC e câncer. E vocês me pediram, foram muitos pedidos para fazer um vídeo sobre os suplementos que ajudam a reduzir a homocisteína. Então vamos lá que promessa é dívida e deixa eu te mostrar onde esses suplementos vão atuar. nessa cascata aqui. Observem que para funcionar bem essa cascata de degradação para jogar fora a homocisteína acumulada você precisa de alguns suplementos como por exemplo complexo B. O primeiro suplemento a usar quando a homocisteína está alta é a reposição de metilfolato uma das vitaminas do complexo B. O metilfolato vai converter a homocisteína em metionina para metabolizar essa substância. A dosagem pode variar de 800 microgramas até 5 miligramas por dia. Deve depender muito de quanto você está precisando repor pelo seu exame de sangue de ácido fólico. Mas os estudos já mostram que 800 microgramas de metilfolato por dia é capaz de reduzir 25% da homocisteinemia. A minha preferência quando passo para os meus pacientes é fazer a via sublingual, um comprimidinho sublingual que já vai direto para a corrente sanguínea, mas você pode também achar o metilfolato na farmácia em comprimido. O segundo suplemento é a vitamina B12 e a B6. A B12 a gente faz em torno de 1 miligrama por dia e a B6 em torno de 100 miligrama. Uma forma fácil, barata e simples de repor esse complexo B é a levedura de cerveja, que você pode comprar nas casas de produtos naturais em forma de pó e você vai tomar 2, 3 colheres de sopa por dia. Ou você pode comprar também em comprimidos. E o ideal no exame de sangue é você ter a sua vitamina B12 em torno de 700 a 900, que é o melhor valor hoje pelos estudos científicos. E o terceiro suplemento que nós indicamos para muitos pacientes que estão com homocisteinemia na clínica balance é o SAMI. S-Adenosil-L-Metionina. É um nome meio estranho, né, diferente, difícil de dizer. É um produto natural do nosso corpo, mas que muita gente tem dificuldade na produção e ele ajuda a reduzir os níveis de homocisteinemia também. Vou deixar lá nos meus stories uma sugestão de fórmulas para você que é profissional da saúde para utilização nesses casos de homocisteinemia. Se você gostou desse vídeo, envia para os seus grupos de WhatsApp. É muito importante que as pessoas saibam da necessidade de reduzir a homocisteina para aumentar a sua expectativa de vida, a sua longevidade. E me siga nas redes sociais. Eu estou em todas as redes, inclusive no meu canal do YouTube, Doutora Brunes Calcula. Você vai ter muitas novidades toda semana.